Então, olá, eu sou a professora Tatiana e estou aqui para conversar do curso de Engenharia de Materiais da Univita. O curso de Engenharia de Materiais está inserido dentro da área de Ciências e Tecnologia e esse curso possibilita, define, é uma ciência exata, mas que permite também a questão ambiental, a questão de saúde, vivências de extensão, então ele permeia em diversas áreas. O profissional Engenheiro de Materiais, ele pode atuar na linha dos materiais. Essa linha compreende desde a extração das matérias-primas a serem utilizadas até o seu descarte, até a sua destinação correta. No meio disso, no meio dessa linha, desse processo, nós temos a extração, nós temos o processo de transformação, que nós chamamos de beneficiamento, e aí é onde entram as indústrias da nossa região de transformação e também como modificar os materiais já existentes para evitar ou minimizar os problemas causados no meio ambiente pelo descarte incorreto. A formação do Engenheiro de Materiais se dá por meio de disciplinas básicas. Essas disciplinas básicas, algumas delas serão compartilhadas com outros cursos de Engenharia, permitindo uma maior aproximação dos estudantes e da sua formação profissional. Também contará com diversas aulas práticas, em laboratórios equipados, com toda a infraestrutura para que possa alinhar, verificar o conhecimento teórico com a prática. No campo de atuação, faz com que ele se aproxime cada vez mais e se vislumbre e consiga visualizar realmente aonde que ele pode já atuar. Além das disciplinas básicas, o nosso aluno terá disciplinas específicas. As disciplinas profissionalizantes do curso englobam desde a parte de materiais metálicos, materiais poliméricos e os materiais cerâmicos. Além também das questões e disciplinas, os componentes curriculares ligados ao meio ambiente. O diferencial de fazer engenharia de materiais na Univille é a única instituição a oferecer esse curso de engenharia de materiais no norte de Santa Catarina. Também pela nossa infraestrutura, tanto de laboratórios como biblioteca. Podemos acrescentar a questão nós estarmos numa região industrial, com muitas empresas de transformação. Essas empresas que atuam desde a área de automobilística, aeronáutica, indústria de transformação de plásticos que nós temos aqui para o nosso dia a dia. Então, há possibilidade desse profissional ter uma inserção no mercado muito mais rápida. O corpo docente do curso conta com mestres e doutores, com especialização em materiais. Muitos deles atuam em consultorias, então isso permite com que o professor traga problemas do campo de atuação, problemas reais, para a sala de aula. Agora que você já conhece o curso de engenharia de materiais, o campo de atuação e todas as suas possibilidades, venha fazer o curso de engenharia de materiais na Univille. E aí, gostou desse curso e das áreas de atuação e carreira que ele oferece? Então vem para a Univille, nós temos um universo de possibilidades para você aprender e vivenciar a sua futura profissão. Confira as formas de ingresso e bolsas de estudo nos vídeos abaixo.